Ó rapaziada, vamos começar a gravar aqui e mostrar pra vocês, ó, eu tô na conta de um inscrito meu que fez a mentoria também E ele pediu pra poder jogar na conta dele aqui com os amigos deles e se passar por ele Aí vamos ver qual que vai ser a reação dos amigos dele quando eu dando bala Não posso comandecar porque os caras acham que eu tô sem microfone Vamos ver qual que vai ser a reação da galera, mano Eu não, nem aqui assim não, rapaziada, só entrei e tô jogando Só o suco da pinadeira Oh, tá estranho, eu não tô com a minha config não O viewmodo tá esquisito, mas tá tudo esquisito Minha ascense tá muito rápida, não vai minha ascense Tem casinha aqui? Tem alguma coisa errada aqui, peraí, mano, rapidão Ah, tá explicado, nossa, instalta pra c******, filho Como é que eu faço pra poder colocar a minha CFG, mano? Eu tô estranhando, minha ascense tá rápida pra c******, que p****** Bora, rapaziada, voltei Bora, vai, hein O que tá rolando aqui, hein Ai, o bagulho tá tocando de arma Não, ai, meu Deus Não é isso aqui não, agora foi Vamos lá, tropa Vamos começar a matar boneco aqui pra poder ver a reação da galera Os amigos do Daniel Tá rolando o cara, eu vou lá na bela já Matt, que louco, diz que tá testando hack Tá maluco, mano Os caras vão reportar o Daniel Tá escondidaço aqui no bombe, velho Meu Deus, o cara comiu Ai, tem um cara nas costas C******, mano Ó, esse M4 tá ruim, tá irritando Já na mão dessa galerinha, mano Os caras não podem te correr, não, Seda Seda, os caras toda vez que querem dar um tiro E saem correndo Toda vez Eles não conseguem não atirar correndo É isso, gente Aí é f*** não, o cara não quer dar a cara É isso, gente Cara de correr isso Ah, que de boa Ah, legal ação esse cara Que isso, Daniel Aí o Daniel tá mandando a ver, hein Que isso Valeu, Daniel Que é louco Que isso, Dani Tamo junto, cara Que Deus te abençoe muito Tá louco Valeu mesmo Ó, o cara já mandou ali Rapaz, o Daniel tá matando Vamos lá, vamos lá Vamos ver qual que vai ser, mano Ah, você vai fazer brechinha na smoke Eu vou comer seu Rapaz Passou palácio aí, ó Que isso, véi Eu vou mandar, eu vou mandar Olha lá, o cara tá lá no C4 Perdeu o C4 Vamos lá, chegar somando Rapaz, Eric, o Daniel tá com f*** aí Eu não sei como é que é o estilo de fala do Daniel, cara Então, tipo assim Eu não quero falar alguma coisa Pra vai achar que o pessoal não Não é o Daniel que tá falando O cara me deixou com o 22 de vida Ativando todo torto Salve, meu lindo E aí, e aí, elefonicas Como é que você tá, cara? Tá com a p***, Daniel Tá com a p***, você viu? Os caras vão achar que tá cheatado Não é esse Daniel aí, não É outro Daniel, mano E aí, CDR7 Como é que você tá, cara? Aí Ai, que m*** da cara Mano, os controles tá tudo desconfigurado, viado Olha isso Vamos fazer a jogadinha do meio de novo, hein Os caras vão perceber que a tela tá diferente não, Daniel F***, viado Olha o Hulk, filho Ô, Daniel Será que os caras vão estranhar, não? Você tá assistindo, Daniel? Manda um mensagem no WhatsApp aí No Instagram Ó, esqueci o nome da... Ô, Bedu Me rusharam lá Ficca, velho Ficca, velho Poxa, o Kaya tava no CT, viado Achei que ele tava na caixa Poxa Eu tô lerdão mesmo, viado Ah, Nandinho Vamos jogar o jogo, Nandinho P***, vai ficar escondido na liga aí, beitando Parece eu, beitando tudo Olha lá, o Kaya nem vai pular na van, nem nada Viu? Olha o cara Mirudo, mirudo Toma Pera, Luger Tá com muita Ó, o cara vai errar daqui a pouco, guys Vou marcar Abre rasgando Porque o cara sempre abre cortando Abre nada É só eu falar, né Não, o cara tá pe... Cara Peguei Puxi Eu tomei essa garra aí da onde? Peguei minha alfa Caralhinha, papai Ó, era a round amada dos caras agora Vou fazer uma banha aqui Mano, é só a bomba no pé Tá maluco Puxando a B Eles tão... Eles não tão... Não tão indo B Ô, seus amigos não escutam a cal não, né Ô, Daniel Percebi isso, né É inimigo da cal, né Ah lá, ninguém foi Você não vem, eu vou Vem aí, velho Tomei Rapaz, como... Ô, ô, verde Como é que você consegue... Menos que eu, velho Como assim, verdão Tem 200 anos que eu me jogo com isso aqui, viado Nossa, eu não mudei as armas Olha o cara smokando base, filho Ih, olha Olha, sabe a smoke, que da hora Vou tocar a tira aqui não Olha, olha a Glock do menor Oxi, tem cara... Oxi, tem cara no Moscou É, motou É, educated Esse éss Quatro F��를 Chippy Face Mudei Mudei Eu tenho em cima do Tetris Que p*** é essa mano, o cara atirando Ah, tem costas Comendo o que tá ali, abarrou o sejão, frango Tem uma saladinha É bombinha É, arrasado É, arrasado Tem um perto da liga aqui, gente Pê, os cara vai travar essa mira no meio aqui, mas não vai jogar por nada Olha lá, viu? Gente, calma Oh, 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 não sou inferno pra pegar tanto fogo assim não sou Calma aí O cara já passou O cara é maroto mesmo, filho Você é louco Não, quando dá tempo eu tô fazendo Mentoria, abri meus olhos O rajadão dos menores O cara é prata, filho Isso aqui não é prata, não, mano O utilidade dos caras tá muito bom, mano Tudo tá muito bom Vou rotacionar aqui, né Oh, meu Deus do céu Esse pulinho tá muito chato fazendo o CS-2, cara Ai, quase eu comuniquei no microfone Oxi Será que eu vou dar a cara aqui? Oh, mano, sério mesmo Eu não tô conseguindo dar o peito, não, viado Dou o peitinho e tomo o rajadão Sincero, sincero Só pro meio, bem, bem, bem Tô tentando bombear aqui Olha, eu sabia que tu ia dar p*** aqui Deixa eu botar no meio do bombe o tempo dessa Caramba, eu sabia que eu tava aqui Já, véi Tá vendo aí, sabe? Tá doido, não fica Ai, bicho Ô, valeu pelos oito meses, Zezinho Tamo junto Rapaziada, pra quem não sabe Tô jogando na conta de um inscrito aqui E tô me passando por ele Pra poder ver a reação dos caras Os caras, né, falou Já se surpreenderam Porque eu tô matando Meu Deus Dois caras rato Por quê, senhor? Isso é legal, isso aqui Você fala Seus vídeos me ajudam muito Tamo junto, BRT Valeu demais, cara É bom demais saber Que eu tô fortalecendo a galera, mano Taru fortalece Salve, Taruzão Minha inspiração é você, papai Ô, sua inspiração Que da hora, mano Só me salve, agressivo Tô junto, cara Gosto do seu conteúdo lindo Você gosta do meu conteúdo Ou de mim? Porque eu sou lindo Dos dois Mentiroso Os caras não confiam em você Pedir a AWP Os caras não dropa Daniel, o pessoal não gosta de você Seus amigos são falsos Seus amigos são falsos Eles não confiam em você Eu não vou tocar Os caras já vêm correndo com o boneco Eu não vou abrir nem Olha o menor Tinha correndo Ah, mano O cara Só corre com o boneco Corre com o boneco Ô, valeu pelos 100 bits É assim Tamo junto, cara Vou jogar mais uma com eles, mano Toma aí, ó Boa Fechei com chave de ouro, hein Trinta boneco Daniel, chama Tô trinta Alguma vez na vida Tiro foi esse, garoto Manda um WhatsApp aí Tossos pra qual time? Tossos pro Atlético Mineiro Aí, ó Upamo de patente Upamo? Ou não?